Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush, o meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado da evolução de um monstro. Bom, na verdade é que eu me vi um pouco insatisfeito com o design de um dos nossos últimos vilões que faltavam ser criados em 3D para o nosso jogo em desenvolvimento Strongberry vs. Zombberries em parceria com o estúdio Aurecas que já lançou jogos como Eat a Donut e Uncoordinated Space Crew. Eu vou deixar o link desses jogos aqui também na descrição pra vocês conhecerem. E se você é novo aqui no canal já se inscreve, ativa aquele sininho pra não perder nenhum vídeo novo e mano, por favor, deixa um like aqui pra ajudar o canal, beleza? E por que eu estava insatisfeito? Ora, bastou somente o tempo. E assim como o Barry foi mudando, a cada vez que eu tinha a chance de redesenhá-lo, a minha pintura e a minha visão pra esses vilões também foi amadurecendo durante o desenvolvimento, né? Então, nada mais justo do que dar um tapa no visual dessa coisa aqui. Minha primeira missão foi reconstruir a estrutura corporal, que em tese era pra ser uma pera, né? Que foi mofada e corrompida por nojeiras zumbis. E o formatão do primeiro não ajudava muito a passar isso, então eu queria enfatizar esse formato original da fruta e, portanto, eu tentei também deixar a cabeça dele, ou melhor, os elementos faciais dele, o máximo que eu consegui, lá pra cima no corpinho, né? Tudo espremido no topo, pra que a barrigona tivesse mais espaço, aquele formato de gota ficasse mais óbvio e eu também queria braços muito, muito longos que pudessem tocar o chão. Eu não sei o que eu tenho com o braço comprido e design do personagem, é um vício meu, tá? Eu confesso. E, a princípio, esse personagem retiraria ali pedras do solo e as atiraria em direção do jogador, mas como você verá mais pra frente, as coisas acabaram tomando um outro rumo. E eu também acabei não gostando muito do design boca rasgada clássica que eu fiz pra maioria dos zambéries e também decidi fazer essa boquinha diferenciada. Então, uma boquinha fininha, cabelinho na régua, talvez este seja um bicho com um pouco mais de consciência no final das contas, sabe? Pra atacar objetos, ele precisa ter, no mínimo, bons reflexos e uma mira mais ou menos ok, né? Esse cara aqui não é um palerma, não, cara. E algo que eu acabei não reparando no início era como a disposição de duas grandes verrugas de pus verde, né? Colocadas na barriga de um personagem cujos ombros também são bem baixos, remetem de forma muito imediata a um par de grandes peitos e nesse bicho feio fica parecendo uma velha bruxa ou alguma coisa assim. Então, na hora do 3D, eu acabei reparando, né, que é melhor deixar só uma dessas bolotas aqui na barriga desse bicho e isso também me levou à mudança de habilidade desse vilão que você vai conferir mais tarde. Uma coisa que eu não uso faz um bom tempo são os model sheets, né? Essa ideia de realmente desenhar o personagem de frente e de lado tentando manter, né, toda aquela proporção certinha. Porque eu sinto que eu realmente desenvolvi recentemente uma percepção levemente mais aguçada ali no 3D que tá me permitindo construir os meus personagens no Blender de forma mais direta, né? Sem ficar muito tempo ali na parte do desenho. E sem uma referência fixa, é legal também porque eu posso brincar mais. E é aquela questão que eu já conversei aqui antes sobre esse problema em exato, né? É a ideia de que quanto mais liberdade, mais chances de errar você tem, mas quanto mais liberdade, mais chances de encontrar uma nova solução que você não tinha pensado em primeiro lugar aparecer. É maior, né? Então, tudo isso muda. A liberdade muda tudo. Afinal de contas, existe uma maleabilidade incrível no 3D também pra você deformar, especialmente com aquelas ferramentas de escultura como o Move, né? Que você consegue ali pegar áreas bem grandes do seu modelo e alterar elas de forma bem suave, preservando ali todos os detalhes que você já construiu na malha. E se esse papo às vezes ficar meio técnico demais, é porque talvez você tenha que aprender em mais detalhes, né? Como é que faz um personagem completo no Blender. E se você tem interesse nisso, eu e o Sebastião Cavazzoli criamos um curso completo que ensina esse BDGF todo aqui em detalhes. Porque o mais importante mesmo é dominar os conceitos básicos, né? Entender o processo do início ao fim, coisa que eu demorei muito pra fazer, né? Por mais exatamente uns sete anos que eu fiquei enrolando pra aprender. É aquilo que eu precisava ter visto logo de cara, que é começar a ver os métodos de modelagem 3D ali mais clássicos, prestando atenção na topologia, na malha 3D, indo pra criação dos mapas UVs e da pintura de texturas no modelo, até a criação do rig, né? Aqueles ossos que permitem com que você deforme e coloque seu personagem em qualquer pose. E pra fechar, a renderização, né? Que dá ali a possibilidade de exportar uma imagem com a cara de produto final pra mostrar o seu personagem e todo o seu trabalho. E ainda tá valendo o cupom de carnaval de 50% de desconto em todos os cursos do canal, então dá uma conferidinha no link que vai tá aqui na descrição, beleza? Tem um monte de aula gratuita e todos os detalhes do curso lá pra você assistir e conferir certinho. E seguindo nesse mesmo ritmo, eu andei jogando Resident Evil 2, né? Zerei o joguinho, foi muito divertido. E é simplesmente incrível, né? O que dá pra se fazer hoje com textura e animação e um Play 4. Mas eu também tenho na minha conta no Play 3 ali o Resident Evil 3 de 99, né? Que era originalmente do Play 1. E, galera, eu gosto tanto do visual e dos recursos mais retrô também. Eu sinto que tem uma boa parte aí que é nostalgia. Mas eu acho que vai um pouquinho além disso, né? Quando se trabalha com poucos polígonos, quando você tem pouca maia 3D, o que eleva o modelo é a sua pintura, né? É o que sobra. Tanto que os cenários de Resident Evil 3 eram todos pré-renderizados, né? Todas as imagens renderizadas ali lembram muito pinturas. E, logicamente, os modelos dos bonequinhos em si. E é essa sinergia que eu gosto muito de trabalhar quando a gente tá fazendo um personagem pra um jogo mobile. Você tem que incluir esse casamento de habilidades distintas, né? Uma que começa no 3D e termina na pintura. E é muito prazeroso poder unir coisas diferentes e um projeto novo. Eu acho que isso que é o legal também desse mundo artístico digital. É que sempre dá pra expandir um pouco além daquela ferramenta que você tá acostumado. Às vezes vai ser um pouco de animação, às vezes vai continuar 2D, às vezes vai pro 3D. E dentro de cada uma dessas coisas tem várias outras maneiras e formas de você trabalhar e expandir aquilo que você já faz hoje. Seja com história, seja com quadrinhos, seja com animações, né? É muito louco, realmente, o quanto que dá pra se fazer com as ideias que você tem desses personagens. Eu acho que é muito interessante como o desenho pode ser, de muitas maneiras, o ponto de partida pra outras áreas. E eu sinto que tá chegando a hora de eu desenvolver uma estética mais realista com outros níveis de detalhes no 3D, né? Eu já brinquei com isso anteriormente, mas eu abandonei. Ultimamente, todos os meus modelos têm sido nessa estética de low poly com pintura. Ainda assim, em breve, eu quero muito, muito mesmo fazer uma versão do meu personagem mais querido aqui do canal, com mapas de normal e bump maps, né? Aquelas coisas com vários detalhes que a gente consegue preservar de uma modelagem mais complexa. E um rig também completão com animação facial e coisas que a gente acaba tirando na hora de fazer um bonequinho pra um jogo de celular. Mas o objetivo mesmo é fazer aqueles renders, assim, chique mesmo, assim, que lembra que parece uma pintura de verdade. Eu acho que tudo isso é muito maneiro e eu tô louco pra treinar essas coisas. Então esse é o meu próximo passo no 3D, é ver mais sobre renderização, sobre texturas complexas e todas aquelas outras coisas pra construir os materiais. Eu tô louco pra começar a me aventurar neste ambiente. E você, qual que é o seu próximo passo? Bom, independente de qual ele seja, vambora, tá na hora, hein? Simbora, cara! E essa é a evolução do nosso Zonberry gigante. Agora aqui com o poder de sua espinha barrigal, ele dispara melecas nojentas da sua espinha gigante. Basicamente, a habilidade do personagem de lava que a gente fez há muito tempo atrás, só que remasterizada aqui no Zonberry. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho